Meu Jackson, você com essa gasolina toda, você tá trabalhando ainda, meu? Ah, nós tem que fazer de um tudo, né? Sempre bem-humorado, com a humanidade alta, tá rolando vários sustos por aí, né? Susto de dengue, susto de sarampo, profiteroles... Você é alegre, eu encontrei com o Marco Luke, Marco Luke tava reclamando o preço da gasolina, da violência, que a vida tá terrível, duas filhas, como é que você faz? E você é alegre, Marco? Ah, nós tem que se alegrar, né, mano? Nós vai ficar triste, nós cada vez ficamos mais tristes. Então, eu tenho que acordar, olhar no espelho e falar... Que da hora que eu acordei, como essa pessoa. É, não. Até porque é o seguinte, os perrengues que motoboy passam, não é pra qualquer um. O quê? Que é isso? Eu queria aproveitar, inclusive, essa aparição minha aqui, saber que tem um monte de gente prestando atenção. Queria saber assim, ó, um toque que eu quero dar, na verdade, quem gosta de comida belibere? Quem gosta aí? Quem pede belibere? É. Eu vou dar um recado pra vocês, viu? Pediu? Espera, Joe. Espera que nós vai. Nós vai rápido entregar. Nós nem quer ir. Então, não adianta, Falso. A pessoa pede um belibere e vai fazer outras coisas, outras atividades. Vai tomar banho, vai fazer sauna, vai cortar unha, não sei o quê. Você já teve que entregar alguma comida de livre no durante do casal? Então, mas aí toca, toca o interfone e a pessoa não atende. Aí nós ficamos lá embaixo, o gelador olha pra nós, achando que tá... Aí esfria e reclama de você. É. Olha aí, meu. A pessoa, ah, porque a pizza chegou fria, o recheio chegou embolado no mesmo canto. Eles reclamam isso. Gente, essa é outra dica, tá? Vai pedir a pizza, a melhor pizza pra você é do lado da sua casa, irmão. Nós vai assim, ó. Nós vai a pé, pra não queimar a palma. Olha a dica. Entrega a rama, mas pede do outro lado da cidade. E no frio ainda? Pô, meu. É, ouviu que a pizza chegou com o recheio embolado no mesmo canto? Fecha ela, faz uma big fogata. O que é mais difícil pra levar, Mark? É pizza, feijoada. O que dá mais trabalho, que chega tudo mais bagunçado? Ah, feijoada é fácil, porque ela já é meio misturadinha, né? Não é separada, já vai tudo junto. Exato. X salada é ruim, porque as pessoas ligam lá, religam lá, porque o alface chegou queimado, tal. Ô, juvenil. O alface queima, né, Diogo? Quer fazer o quê? Você reclama até do alface? É, essas meninas aqui, elas só comem alface. Elas falaram que só gostam de alface. É, até sete da noite depois. Elas já jogam fora o hambúrguer. Elas só comem alface. É mesmo? Você para? Esse bando de coelho aqui. Então, como é que pode uma coisa dessas? Aí pede x salada. O que acontece? O alface queima, fica espremido no hambúrguer, no queijo, no pão. Quer que o alface faz o quê? Ninguém rela em mim. Ninguém rela em mim, que eu tenho que chegar a crespinha. Olha a vida, como é que é de motobor. Outra coisa. É mais fácil quando chega no prédio e tem que encarar o porteiro ou numa casa? Como é que é essa situação? Fausto, o pior de tudo é quando nós ficamos esperando no condomínio, no prédio. Aí chega o Granfino, que pediu belíberes. Ele chega assim, ó, com o cabelinho molhadinho. Você fala, mano, acabou de sair do banho. Aí ele vem andando com aquela roupinha, aquele calçãozinho de futeba soltinho, sabe? Com aquele bumeranguinho balançandinho, assim, né? Aí eu olho e falo, mano, não tem bolso, não vai trazer gorjeta. Nós quer gorjeta, irmão. Não adianta você falar, não, pode deixar que eu vou dar estrelinha no aplicativo. Nós não estamos no Mario Kart, irmão. Nós não quer estrelinha. Nós quer o Fai Mingui. Ságio, a galera precisa viver de gorjeta, bom. É, cincão, dailão, fica no seu clitóris. E criança, quando recebe? A criança, por exemplo, eu conheço duas, a Isabel e a Mel, que elas pedem muita coisa. Se elas pedem, elas recebem, elas pagam também? Ou criança não... Criança acha que o iPad dela é sem fim, né? É mesmo, é? Ela nem sabe que tem um cartão do pai acloplado. É complicado. Mas a gente aprende muito com as criancinhas, né, irmão? O que você tem aprendido? Outro dia, a menininha veio falar comigo, falou assim, você mataria uma formiga por 100 reais? Falei, cadê a formiga? É na hora, vamos para cima. Ela já fez a cara feia, né? Ela falou assim, você mataria um leão? Falei, não, um leão não, porque o leão é o rei da selva, é bonitão, o bicho. Aí a menininha falou assim, pois é. Só que Deus deu a vida para a formiga igual deu para o leão. Então, os dois têm o direito de viver a vida deles. E essa, o que pesa mais é a gasolina? Ou é o relacionamento com as pessoas que está mais complicado? Olha, não está nada fácil essa relação. Os motoristas que tem por aí, perigosíssimos, tem um estilo de motorista. Eu vou falar para você, está sentado aí no sofá. Isso é bom. Tiozão, se a carapuça servir, é você mesmo, irmão. Começa aí. O sonho deles, Fausto, é morar na praia. Os tiozão mesmo. Ele acha que ele já está lá, dirigindo o iate dele. É assim, ó. É verdade, é isso. Nós vamos ultrapassar a gente de cara por hoje, né? É isso ali, que é isso mesmo. É isso, não tem como. E as tias de cabelo roxo? Nada contra esse estilinho. Algum doce uva. Eu adoro. Mas as tias, mano, elas socam o banco para frente. Sabe? Sim. Fica mãozinha. Dentro do porta-luva ela fica. É. Ela se esconde. Praticamente. Você olha na metade da janela, acabou a tia já. Fica aqui, olha para o baixo do volante, puxando o painel. Cada buzina. Já brecou, já buzina com o peito. Mas nem vê o que aconteceu. De lado nem olha. Não dá. Aí para mudar de marcha, é aqui, ó. Olha a vida do motoboy que você pensa que é moleza, você está no trânsito, fica reclamando. Mas os meninos têm que cortar ônibus, cortar para baixo, para cima o trânsito, para entregar. Tem que entregar, senão não recebe. Já não é muita coisa. Exatamente. Nós não recebemos nada. Vocês têm que ver que é igual o garçom dos Estados Unidos. Tem que dar gordita, irmão. Tem que dar. É isso, mas está vendo? Agora, o que eu soube também, que tem um lado bom, que tem muita gatinha afim de motoboy, e vocês, às vezes, aprontam também. Aí tem. Porque o xaveco do motoboy, você sabe, não é mesmo? É, se come na garupa, que não é mais para baixar, não é, mano? A sua garupa sempre... Sempre quentinha. Sempre quentinha. Sempre quentinha. É, mano. Tem até aquela caixa lá atrás, que é para a gatinha encostar e tal. Dá aquela semi-cuchilada. Olha aí. E você sempre entrega a gatinha onde ela quer, ou você leva ela para onde? Outro lugar. Eu levo ela para onde os nossos destinos nos mostram. Olha aí. Está vendo? E ela não corre perigo, não é isso? Exato. Combinado, não sai caro. Vai livre. Não vai ficar dentro de carro. É, porque não dá. Eu só tenho moto. Mas tem que ir para algum lugar. Não dá para parar no meio do cenáforo. E como é na moto? É fácil fazer isso na moto? Olha, mano. Em movimento ou parada? Não tem a menor chance, Paulo. Não tem a menor chance. Duas rodas aí. Às vezes até combina. Vamos nos encontrar lá, porque não dá para... É verdade. Histórias do motoboy. Aqui tinha que ser um... Jackson 5, olha aí. Mas, ó, Faltão, eu estava descendo a Felipe Chamas. Estava ali, pá, não sei o quê. Sobe na nave. Como é que é a avenida? Felipe Chamas. O trânsito paradão e nós vindo, nós vindo, nós vindo. E o que eu sinto, às vezes, é que vocês queriam se livrar de nós. Os motoboy. Mas não vão. Nós viemos para ficar. Nós se prolifera. Quer se livrar de nós? Deixa nós passar. É só isso que nós quer. Passar. P-A- C-C-C-D-I-L-A-R. Passar. Pronto. Tem espaço? É. Tá longo. Eu estava vindo um outro dia. O taxista abriu a porta do carro, Faustão. Eu vinha indo. Quer dizer, para ele ele abriu, mas para mim ele fechou. Eu vinha indo e não dá para você disnuir quando você está indo. Claro. Insuna. Dei bem com a clavícula do joelho na quina da porta. Caí para trás. Tive que colocar uma próstata. E a próstata dói Depois eu te mostro a minha Lá atrás, se você quiser Então eu te mostro Jackson, essa roupa de chuva funciona mesmo Ou chega no lugar lá no final Todo molhado? Não, funciona mesmo, tanto é que eu já estou molhado Suado, né? Porque é uma salda ao contrário É o dia inteiro É o dia inteiro A gente sente um arrepio, começa aqui e vai indo É o arrepio